Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai falar sobre os lançamentos aqui do Avaquim Life que, diga-se de passagem, foram bem legais pra uma terça-feira. Teve tanto item da Páscoa quanto item variado e os itens de construção gratuitos que são muito bonitinhos. Antes da gente começar esse vídeo, então, já vai deixando sua curtida embaixo. Se é novo no canal, aproveita pra se inscrever e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. O evento da Páscoa ainda tá rolando dentro do Avaquim e essa semana provavelmente vai ter mais lançamento relacionado à Páscoa. Então, caso você esteja desesperado aí pela volta de algum item, fica calmo que ainda tem tempo deles voltarem. Eu queria começar esse vídeo aqui comentando sobre o evento do concurso de moda aqui da Páscoa. Como vocês podem perceber, eu já disse o início, né, a Páscoa ainda tem duração de 5 dias e 7 dias na caixa misteriosa. Então, fiquem calmos que ainda tem tempo de muita coisa acontecer. E sobre o concurso de moda, se você tá vendo esse vídeo na data de publicação, dia 6 de abril, tem o evento da exceção surpresa com todos os itens dos dias anteriores, como vocês podem perceber aqui. Caso você tenha perdido algum dia ou não tenha conseguido comprar algum item que você quisesse por não ter a vacuãs no dia que o evento lançou, entra nesse evento agora que tem todos os itens aqui de todos os dias. Provavelmente esses itens aqui, eles não vão voltar mais, então adquiram os que vocês quiserem hoje mesmo. Fechou? Dia 6 de abril. Se você estiver vendo esse vídeo depois, infelizmente esses itens já vão ter saído da loja. Vamos falar agora dos itens novos e eu já queria começar com o que eu dê o título a esse vídeo, que são os dois itens de Páscoa da loja que vieram gratuitos. O primeiro é a orelhas de coelhinho delicado da Cosmos de 199 vacões da máquina de construção. Eu achei a coisa mais linda do mundo essas orelhinhas. Eu sei que tem muita gente que assiste o canal e já comentou isso nos outros vídeos, que queria aquela orelhinha branca e rosa da Cosmos, que ela é indisponível. Aqui a orelha, gente, ela só tá na caixa misteriosa. Ela não é da Páscoa, tá? Então se você abrir uma caixa, você pode ganhar ela em qualquer época do ano. Mas já que não tem ela na loja nem na caixa, é uma coisa um pouco mais complicada de pegar, eu gostei muito que o Vaquim colocou uma opção de orelhinha na loja super bonitinha, assim, pra nossas almas mais góticas, no caso, né? Uma orelhinha em preto. Eu achei ela linda, acho que vale muito a pena construir. Não tá aqui como item temporário, né? Mas pode ser que saia da loja, então se você quiser, já coloca a sua na máquina. E o outro item da nossa máquina de construção, que as pessoas gostam demais, são pantufinhas de coelho. As pantufas tradicionais da Páscoa, eu achei isso muito esquisito. Elas ainda não voltaram em lugar nenhum. Como tem evento de Páscoa ainda e todo ano o Vaquim lança ou pantufas em cores diferentes ou volta com as antigas na loja, eu acho que na sexta-feira essas pantufas vão voltar ou vão ter um lançamento aí de outras cores. Mas enquanto elas não voltam, essa aqui de chinel de coelhinho fofo da Cosmos é muito bonitinha e ela também é gratuita pra adquirir. É o jeito que vocês querem da pantufa? Provavelmente não, mas eu achei muito bonitinha, eu acho que vale muito a pena e vai ser mais um item aí que mais pra frente talvez os jogadores vão querer. Então já coloca a sua na máquina de construção. Eu só não coloquei os meus itens ainda porque a minha máquina está lotada, mas estarei pronta pra construir. E essa semana, na verdade, lançaram vários itens da máquina de construção, se a gente for analisar, né? O evento cottage do Vaquim tá rolando ainda, então tem esse cabelo chamado Enid, versão loira da Dolibop. Tem um chapéuzinho bem no pique desse evento também. Vem um outro outfit aqui da Fall, começando pela calça ruggies, que eu achei muito bonita, eu também vou colocar pra construir, como vocês podem perceber aí, veio vários itens da máquina de construção, né? Tem essa camisa agricultor da Dolibop, em comemoração ali ao evento cottage, que também é da máquina. A grande maioria dos itens, na verdade, veio da máquina de construção, eu gostei bastante disso. No geral, assim, gente, é uma coleção bem basiquinha, tá vendo? Tem alguns itens, assim, mais pra visão de Páscoa. É uma coleção realmente mais simples, mais pra esses tons, assim, clarinhos. Enfim, eu gostei bastante de tudo dela. Mesclado aqui com a da Cosmos, tem um pijaminho, nuvens e creme. Eu achei ele super bonitinho. Não parece um pijama, dá pra usar normalmente aí no avatar. E tem algumas outras roupas aqui. Veio tudo meio misturado, como vocês podem perceber. Um pouquinho ali pra comemorar a Páscoa, um pouquinho da Dolibop pra fazer referência ao evento cottage. Esse outro conjunto eu achei muito bonitinho, o conjunto Sabedoria da Roça. Esse é um que eu vou comprar depois. Veio um macacão aqui, uma jardineira pra quem quiser. Enfim, eu gostei bastante dos itens. Esse é outro vestidinho aí que tá na coleção da Cosmos, já mais puxado pra Páscoa, que também é muito bonito. Veio também outro macacão aqui da Cosmos, que tem um lacinho, uns itens bem diferentes. Veio bastante roupa mesmo. Tava sentindo saudade realmente aqui no Avaquim de um lançamento de roupa tão grande quanto esse. Esse aqui vem um colar também, é bem bonito, bem ok o preço. Vieram outras blusinhas assim, mais básicas. Eu particularmente gosto bastante desse tipo de item, porque são itens que você pode usar em vários looks aí do jogo. No geral, eu achei os lançamentos bem legais, bem interessantes. A única coisa que eu queria é que tivesse um pouco mais nessas semanas, que não tá tendo tanto é lançamento de cabelo, né? Como vocês podem perceber, teve um lançamento aqui de três cabelos que já existiam na loja. É só uma versão diferente da cor. E não tem quase lançamento de cabelo nessas últimas semanas. Eu tô assistindo um pouco de falta deles. E só pra vocês não falarem que eu não falei dos itens masculinos, a gente vai dar uma geral neles aqui também. Uma coisa que veio diferente do masculino pro feminino, e eu gostaria que tivesse vindo no feminino também, é essa fantasia de coelho, gente. Aqui a gente tem a cabeça de coelhinho rebelde da Cosmos. A gente também tem uma máscara de coelho. E a gente tem a fantasia de coelho. Então eles fizeram aí um traje realmente completo pro masculino. Pro feminino não veio fantasia assim. Eu gostaria muito que tivesse vindo. Eu acho que esse é super legal. E o pijaminha dos meninos também é muito bonito. Eu gostei da coleção do feminino, mas entre as duas eu acho que eu fico com a coleção do masculino. A diferença aqui é que enquanto eles receberam, né, a fantasia de coelho, que eu achei super da hora, o feminino recebeu ali a pantufinha e a orelhinha. Acho na verdade, gente, olhando assim, que eles podiam ter feito a mesma coisa pros dois. Colocar a pantufa e a orelha pro masculino e colocar a fantasia de coelho pro feminino também. Em relação aos outros itens, os itens da Fawa, assim, são basicamente iguais os femininos. Como vocês podem perceber aqui, não tem muita diferenciação e também não veio cabelo pro masculino. Só pra gente fechar esse vídeo, tem o set aqui de 5 poses em par que veio na loja, incluindo uma da máquina de construção. Começando aqui pelas da Drop Science, eu não sei se todas são da Drop, mas semana passada teve o lançamento dessas poses aqui solo da Drop, que são entre aspas mais masculinas, eu já comentei isso com vocês. E agora a gente tem esse lançamento aqui das poses em par. Eu gostei bastante. Essa aqui é a da máquina de construção. Pose em par é uma coisa muito legal de ter. Essa aqui mostra bem os anéis se você estiver na posição, enfim. Achei todas muito bonitas, bem diferentes aí do que a gente tá acostumado, né? Muito legais. Não parecem ser poses ruins de combinar com várias roupas, porque tem umas poses que bugam com asa, né? Que a asa fica na frente do outro avatar. Mas essas poses não me parecem isso. Com certeza eu também vou comprar elas quando eu tiver a oportunidade. Bom, gente, o vídeo sobre os itens novos da semana foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece da curtida aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acharam dos lançamentos dessa terça-feira e qual foi a expectativa de vocês pros lançamentos da sexta-feira, considerando que é a nossa última semana aí do evento de Páscoa. O que vocês querem que volte, o que vocês querem que lance na loja. E é desse jeito que eu encerro mais esse vídeo do canal por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo.